Nosso romance Não é mais segredo Uma descarada descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto, mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando, eu fui gostando A gente foi amansando, a gente se descuidou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo, o fujigo começou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo, o fujigo começou Nosso romance não é mais segredo Uma rapariga descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma só vergonha descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Nosso romance não é mais segredo Uma piranha descobriu O fujigo começou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Meu bem, a nossa casa caiu Meu bem, a nossa casa caiu Eu tô com medo, acabou nosso segredo Eu tô com medo, acabou nosso segredo Legenda Adriana Zanotto